A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se seu talento condiz com a empáfia. Todo povo aterrorizo, seja nórdico ou saxão. E esses ossos de seu crânio afiariam minha espada. Mais forte do que pensei? Achas mesmo que a Medronta sou mais forte e tenaz? Põe sua força contra a minha, quero ver do que é capaz. Como ouça? Agora, esqueçamos essas rimas e lutemos pra valer. Se o que quer é o combate, eu aceito com prazer. Aça que leva jeito com as palavras, é? E com os punhos? Passe meu prêmio, por favor. Mereça! 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 Obrigado.